Nossa língua, nós, nossa língua O grande cantor brasileiro No programa de hoje também você vai ter o grupo Skank E depois o grupo Cidade Negra E eu volto já já, não saia daí Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa Nossa língua, nossa língua portuguesa Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa Nossa língua, nossa língua, nossa língua E a gente está de volta para conversar agora com uma dupla que existe há muito tempo na vida afetiva, na vida familiar, mas que artisticamente está aparecendo agora. João Bosco, Francisco Bosco. É um prazer muito grande, é uma alegria muito grande ter vocês aqui. Obrigado. João, você certamente não vai lembrar, mas eu vou lembrar. Nós estivemos juntos em 1973, no antigo Centro Cultural do Equipe. Você fez uma apresentação ali num sábado daqueles, o Aldir Blanc tocava... Tumbadora. Tumbadora e tal. Havia pouca gente na plateia, a gente trocou duas palavrinhas no fim e tal. É desde aquela época que eu te acompanho, que eu sigo o seu trabalho. Na época eu era um adolescente mais jovem do que o seu filho é hoje, né? E desde então que eu vou atrás de você artisticamente, já usei muito a sua obra aqui no programa, a sua obra, no caso, mais com o Aldir, que foi o seu grande parceiro inicial, né? Como é que agora fazer essa parceria com o filho? Aliás, é bom que o telespectador saiba que o Francisco é poeta, estudou jornalismo, não é? Sim. E escreveu as letras do último disco do João, né? O João sempre lá com o seu violão maravilhoso fazendo as músicas. Como é que é essa coisa? Bom, pra chegar no Francisco eu fiz um caminho muito longo, né? Porque logo após que o ciclo de trabalho com o Aldir terminou, eu comecei a trabalhar com outros poetas, com outros parceiros, com outros letristas, no caso, o Zé Carlos Capinã, fizemos o papel machê. Depois trabalhei com a Bel Silva, né? Que fizemos o desenho de Giz, o Bom do Amor Acontece. Depois fiz um disco inteiro com a dupla, o Ali Salomão e Antônio Cícero, o disco esse que se chama Zona de Fronteira, que é um disco que está muito ligado a esse disco em função da experiência de combinar sons brasileiros e sons que estão fora do Brasil e trazendo através deles também palavras novas e tudo, né? Músicas novas, enfim. Andei fazendo alguns discos também, assim, onde eu mesmo fazia as próprias palavras e eu acho que isso já era uma exigência musical, já que eu sou um músico que trabalha muito com sonoridade, né? Vamos dizer assim, eu crio certas sílabas, certos fonemas, certas até palavras para que essas palavras fiquem a serviço, né? Do ritmo, da coisa percussiva ou da cor-melodia musical. E um exemplo disso é um disco que eu gravei chamado Gagabirô, que é uma palavra que não existe, né? É uma palavra inventada em função da música. E aí, então, cheguei no Francisco. Então, com a palavra Francisco. Eu estava pensando nas letras aqui, a gente estava conversando um pouco antes, que eu tinha tido uma ideia a partir de alguma coisa que eu assimilei das letras e pensei até que eu estava meio maluco, falei para ele, ele não falou que eu não estava maluco, não. A coisa da globalização de um outro jeito. Você sabe que enquanto você falava, eu estava pensando cá comigo, você já tinha tido contato com essa capa antes, não é? Já? Essa capa, ela tem uma sugestão visual que pode ter te induzido a essa questão da globalização. Esse é um projeto gráfico que eu fui muito feliz. Vamos mostrar aqui. Para aquela câmera? Pode mostrar, pode mostrar. Pois é, no caso, o capista, não é? Teve um resultado excelente distorcendo a combinação binária do computador, que é a linguagem mais simples e, do ponto de vista semiológico, a menos informativa de todos, porque a diferença é só entre um ou zero, não é? Então, é a mínima diferença possível. E ele subverte isso como pano de tendo, como pano de fundo, um deserto, não é? Então, isso corresponde à nossa proposta no disco, que é justamente subverter essa tendência de que nós falávamos, homogeneizante da globalização, não é? A pasteurização, não é? Exatamente. A pasteurização é um aspecto nocivo da globalização, no sentido de que as culturas que são economicamente menos fortes, tendem a ser... A ser mastigadas pelas outras. A ser mastigadas, devidamente, favocitadas, por aquelas que são economicamente superiores, não é? Então, nós nos posicionamos contra isso. Estamos tentando, enquanto brasileiros, reinventarmos a nossa tradição e reinventarmos a nossa cultura e a nossa identidade, através da criação artística. Muito bonito, muito bonito. Realmente, a história do computador aqui, do 0101, que é o princípio, né? Com este trabalho aqui, que é um tapete, isso. É um tapete sobrevoando. É um selo, né? É um selo em forma de tapete. É uma tapa bem sugestiva, né? A gente vai continuar conversando, eu preciso interromper um minutinho, eu vou dar uma dica gramatical daqui a pouco sobre o emprego de uma coisa terrível, que é o bendito hífen, e daqui a pouco eu volto a conversar com a dupla aqui. A dupla Bosco. Até já. Nós. Me sinto só, me sinto só, me sinto só. Você está com uma pressa danada e quer saber se salário mínimo se escreve com hífen ou não. O que é que você faz? Você vai ao dicionário, né? Muita pressa, rapidinho, pá, 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 salário mínimo. Bate o olho ali e vê hífen. Salário mínimo com hífen. Fecha o dicionário e sai gritando com hífen, com hífen. Espera aí. Em vez de fechar o dicionário rapidamente e sair gritando com hífen, com hífen, que tal dar uma olhada para ver o significado de salário mínimo com hífen? Será que salário mínimo com hífen é esse salário que existe no Brasil, que é oficial, que é o mínimo que uma pessoa pode legalmente receber? De jeito nenhum. Salário mínimo com hífen é uma expressão surgida da outra. Salário mínimo é essa, sim, que indica o salário que as pessoas recebem aí, por aí no Brasil. Então, essa expressão com hífen vem a ter um outro sentido. Esse time é salário mínimo, como quem diz. Esse time não vale nada, esse time é muito fraco. Então, salário mínimo com hífen tem esse sentido. Esse sentido usado para adjetivar alguma coisa. Mas se você disser que no Brasil o salário mínimo é de X reais, nada de hífen. Você está usando a palavra salário com o seu sentido básico e a palavra mínimo com o seu sentido básico também. Não houve alteração do sentido, diferentemente do que se diz na frase, por exemplo, esse time é salário mínimo. Aí sim, salário mínimo com hífen. Então, não há motivo para errar, basta não ter pressa. Devagar. À toa. Como é que você escreve à toa, com ou sem hífen? É outra encrenca. Vamos ver se o Skank, se o grupo mineiro Skank nos dá uma luz. Primeiro vamos ouvir uma canção deles. Depois a gente vai ouvir uma outra. Mas vamos ouvir uma para a gente pensar um pouquinho. Vamos lá. Sinto sua falta Não posso esperar tanto tempo assim O nosso amor é novo É o velho amor ainda e sempre Não diga que não vem me ver De noite eu quero descansar Ir ao cinema com você Um filme à toa não bater Diga que você não volta Eu não vou conseguir dormir A noite eu quero descansar Sair à toa por aí Você ouviu aí o pessoal mineiro do Skank cantando a canção tão seu. E a expressão à toa aparece duas vezes na letra. Primeiro ir ao cinema com você Um filme à toa E depois sair à toa Completamente diferentes as expressões No primeiro caso Um filme à toa A toa qualifica filme Filme é substantivo A toa funciona como uma expressão de valor adjetivo Esse à toa se escreve com hífen E com acento e indicador de crase no A Então um filme à toa Um homem à toa Uma pessoa à toa Qualquer coisa desse tipo Então a expressão à toa Usada com valor adjetivo Você vai escrever com hífen Depois No outro trecho da letra Sair à toa Já é outra história Sair à toa Sair sem rumo Sair a esmo E aí não À toa modifica verbo Verbo sair É uma expressão adverbial Você vai escrever isso Em duas tacadas À toa Sem hífen Vamos ouvir uma outra canção Do mesmo grupo Para ver o que acontece Você ouviu o pessoal mineiro do Skank Numa outra canção Dizendo não foi à toa Não foi à toa É a mesma história Do último caso Não foi em vão Esse à toa É uma expressão adverbial De valor adverbial Está modificando o verbo E no caso então Não se escreve com hífen Moral da história Se você procurar no dicionário À toa Se você procurar com pressa Você vai ver lá o hífen E vai sair gritando Com hífen, com hífen Espera aí Com hífen não Às vezes com hífen Às vezes sem Quando À toa com hífen Quando tiver valor adjetivo Qualificando substantivo À toa Sem hífen Quando modificar verbo Quando tiver valor adverbial É isso Língua portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua Eu volto a conversar com a dupla Bosco João Bosco Francisco Bosco E a gente estava falando aqui Dessa coisa da globalização De cultura e tal E há uma letra que você escreveu aqui O Califado de Quimeras O nome é... Mesmo que não significasse nada O nome é lindíssimo O Califado de Quimeras É tão bonito quanto o Gagabirô É Acho que é mais bonito É uma maravilha E aqui você falava do artigo árabe Vamos explicar isso para o telespectador Isso No caso Deixa eu só comentar um pouco sobre a música em si Essa música é uma música onde o João Sobre uma base rítmica Próxima do afoxé brasileiro Ele constrói uma harmonia e uma melodia Cheia, repleta de sonoridades árabes De arabescos, sonoros, etc E então eu procurei corresponder a isso Na minha letra Trazendo parte do vocabulário De origem árabe Que foi incorporado na nossa língua portuguesa Então como exemplo A gente pode citar palavras aí como alforje Alfange E alface não tem aqui Mas seria também um exemplo nesse sentido Algodão Algodão Algoço Uma palavra terrível Algoço E que é algoço, né? A pronúncia rigorosa é algoço Aquele que executa uma sentença de morte Isso eu fiquei sabendo agora Que a pronúncia é fechada? Que a pronúncia é fechada Os dicionários todos indicam que a pronúncia rigorosa é essa Algoço Todo mundo fala algoço, né? Mas para finalizar a explicação Que você me demandou Na língua árabe Esse seria um prefixo no caso, né? Al É o artigo definido deles No caso, o ou a A depender do próprio substantivo E quando essas palavras vieram para a nossa língua Elas vieram incorporadas Desse artigo definido Então por isso Alfange Alfonge Açúcar Que seria na língua deles Simplesmente sucar É, nós assumimos o artigo Como se fizesse parte Exatamente Isso aconteceu também na transposição De algumas palavras latinas para o português E até o contrário Houve a supressão do artigo Às vezes Relógio, por exemplo É um caso Que perdeu o artigo Como seria As pessoas pensavam que o ou Na forma original fosse o artigo Em italiano, por exemplo É o orológio Nós cortamos o artigo Em francês por lojo É E cortamos o artigo Ficou em espanhol Em português Ficou em espanhol Relógio Em português Relógio Nós matamos o oco Imaginando que ele fosse um artigo Esse relógio em espanhol Inclusive Originou um grande bolero Muito bem Vocês estão falando aí De letra Música e tal Como é que vocês trabalham? Quem faz o que primeiro? Ou isso não tem uma relação? Geralmente eu faço a música Primeiro Porque É um trabalho Quer dizer A música que eu faço Ela está muito ligada Ao instrumento Depois a voz Que é a colocação da voz Dentro de uma melodia Que surge Em função de tudo isso Entendeu? Muitas vezes Essa voz atinge Falsetes Por obrigações Musicais Quer dizer Do que está ocorrendo Naquele momento Entendeu? Então eu gosto De trabalhar antes Porque eu vejo O mundo mais completo Quer dizer Inclusive Eu imagino Histórias Palavras Sonoridades Para essa música já Mas Sempre foi assim E quando vamos trabalhar Então Eu Narro a minha experiência Com essa música Narro De onde eu sinto Que ela tenha Surgido Que tipo de tema Ela teria E que palavras Poderiam Por exemplo Poderiam ser utilizadas E tudo Mas isso É uma coisa muito Abstrata Tão abstrata Feita a própria música Porque as vezes O que eu digo É muita maluquice Assim São palavras Que as vezes Não se juntam São palavras Que as vezes Não levam a lugar nenhum E são palavras Que as vezes Ficam quase que Numa posição De se definir Por si só O que é impossível Porque muitas delas Não se definem por si só Então cabe aí Ao parceiro Tentar de forma Arqueológica mesmo Decifrar O que está De fato Por debaixo De toda essa simbologia Ou semiologia Ou O que é que seja E tirar essa poeira Entende E ver Por detrás disso A palavra Que realmente está Aí entra O parceiro E aí é que está A grande unidade Do trabalho Porque quando se descobre A palavra certa Para o lugar certo Então você consegue Uma coisa única Que parece que foi feita Por uma pessoa só E isso é uma coisa Que acompanha muito Meu trabalho Ao longo dos anos Todos Porque as minhas parcerias Sempre Elas têm essa particularidade Elas sempre Dão a entender Que é uma música Feita por uma pessoa Nunca você Fica com a impressão De que algo Foi Superposto Ou enfim Não Há uma fusão mesmo Da palavra com som E isso é que resulta Na música Então é assim Que a gente trabalha O seu pai Dizia dessa coisa Dessa música Que ele prepara Primeira e tal Para os alunos Entre aspas Que estão em casa Alunos não Do nossa língua portuguesa Mas agora Os de verdade Os que vão fazer vestibular Na belo dia Que vão ser submetidos A uma prova de redação Isso que o seu pai Passa para você É um tema de redação Ele diz para você Escreva Ele passa todo o tema O tema musicado Mas ao mesmo tempo Falado Como ele mesmo disse Não é isso Mais ou menos Mas ele pode discordar Também E fazer uma outra coisa O que não é muito próprio Das redações No caso de vestibular Sabe que é uma coisa interessante Que você está falando Que Essa questão Apesar de algo Coercitiva Das redações Que são De certa maneira Impostas No período colegial Ginasial Secundário E etc Foi algo que me ajudou muito Me exortou A escrever E que eu sempre Apesar de Ter uma certa Orgeria Ao caráter De imposição Dessas redações Eu me aproveitava Delas para treinar Fazia delas Exercícios de estilo Isso foi uma coisa Que me ajudou muito Adiante Quando eu passei A escrever Sistematicamente Maravilha Eu não disse aqui Mas um detalhe interessante Eu estou conversando Com o engenheiro civil João Bosco Pouca gente sabe disso E com o jornalista Muito jovem Você tem 21 anos Mas tem Um vocabulário Absolutamente depurado E é bom que os meninos Que estão vendo o programa Em casa Saibam disso Um menino de 21 anos Tem um vocabulário Adulto Um vocabulário profundo Um vocabulário culto Como é que você Trabalha com esse vocabulário Na hora de fazer as letras Que dimensão você dá Isso Até onde você leva isso Como é que é Certo Essa é uma boa questão Eu acho que essa é a minha Vasta informação cultural No caso Eu sou um Admirador da língua portuguesa Eu sou um habitante Assíduo do dicionário Por exemplo Meu Aurélio Eu sou tão habituado a ele Que eu costumo abrir Na página certa Isso é uma coisa Que as pessoas acham Mas é isso Quem usa muito Já tem o dedo No tamanho Eu estou até brincando Me permito errar Por três páginas Isso cria uma brincadeira Isso é genial Isso é genial Mas adoro Porque A felicidade Que é achar Uma nova palavra Em francês O termo é Le mot juste Porque caso A palavra certa A palavra certa Porque caso As palavras fossem iguais Não precisaria da diferença Então às vezes Há uma palavra Muito específica Que é uma felicidade Encontrá-la Até por uma questão De brevidade Aquilo que você diria Inicialmente Com quatro ou cinco palavras Você passa a dizer Em uma só E isso é De verdade interessante E por falar em palavra Você tem algumas letras aqui Com o nome de um Substantivo abstrato O medo O sacrifício É duro trabalhar Com uma coisa Abstrata Sabe que você Tocou nessa questão Agora eu não tinha Me dado conta Mas se é duro trabalhar Não sei Eu costumo acertar Quem é Um malandro desse Que eu falava Ou é fácil Ou não é Quem fala isso É Picasso dizer isso É o maior dos malandros O maior dos malandros Ou é fácil Ou é impossível Ou como diz a malandragem Não é fraco Não era fraco O Picasso não era fraco Mas isso pode ter Algum sentido Na minha composição poética E nesse trabalho Especificamente O caso do medo É uma canção Em que a gente faz A gente Mentira minha O João faz Porque É uma fusão Do deserto Do Saara Ou seja Da sonoridade Árabe E do deserto Nordestino Ele costuma dizer Que nessa música O Nusrar Fater Alikan Que é um músico paquistanês Infelizmente faleceu Recentemente Se encontrou Com Luiz Gonzaga Nosso querido Lua E eu acho Que o sentimento Que atravessa E unifica Essas duas regiões É o medo O medo simbolizado Pelo deserto Pela seca Pela aridez E o deserto Até em todos Os outros aspectos O deserto Em outros aspectos Inclusive o medo É desmembrado Nessa música Em seus Derivados A paranoia A obsessão Por aí vai Muito bom Eu lamento Existe uma coisa Implacável Tanto implacável Quanto o medo Às vezes O Drummond Tem um poema genial Sobre isso O Congresso Internacional Do Medo Que é aquela coisa Que ele falava Que tudo vai ficar Amarelo Aquela coisa toda E implacável Inesorável É o tempo Exato E eu espero Que Num dos outros episódios Do Nossa Língua Eu possa contar De novo com vocês Porque pelo jeito A gente teria a conversa Aqui pra A gente mal começou Pois é Muitíssimo obrigado A vocês dois E sucesso Pra dupla Obrigado Espero que você goste Mas não há como não É impossível Onde Entre aonde Aonde anda A onda Mas aí vem o vestibular E quer saber de você Se é onde Ou aonde E aí não vale Não vale usar Como referência Os textos literários Por quê? Porque os textos literários Mostram uma coisa E a gramática normativa Mostra outra Eu vou pedir a você Que preste atenção Numa canção Popular Numa música popular Dos Titãs E que você me diga Depois O que você achou Da história do onde Do aonde Vamos pensar juntos Vamos ouvir primeiro Vamos lá Aonde estou Aonde estou Aonde estou Diz a letra Três vezes Aonde estou Aonde estou Aonde estou Onde ou aonde Eu estou em tal lugar Se eu estou em tal lugar Seria essa a resposta Não existe a preposição A As gramáticas ensinam Que não havendo a preposição A Não há motivo para usar Aonde Então deve-se no caso Usar Onde Onde estou Então de acordo com a norma culta O pessoal dos Titãs Cometeu aí o chamado desvio Vamos ouvir uma outra música Para ver o que acontece Vamos lá Você vai chegar Agora eu sei Cidade Negra Todo mundo conhece essa música Fez um baita sucesso A música é deliciosa O ritmo é envolvente E a expressão Aonde aparece de novo Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde você foi Aonde você está Quem vai vai há Se você foi Você foi a algum lugar Portanto Aonde Agora quem mora Mora em E quem está Está em Portanto Onde você mora Onde você foi morar Onde você está De acordo com o que ensinam As gramáticas De acordo com a norma culta E mais uma Para a gente tirar limpo Essa história de vez Vamos lá Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo está Fantasiando em segredo O ponto de quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana Eu vejo dor No paraíso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo Não alcança Pete balanço Meu amor Me avise quando for a hora Pete balanço Outra canção muito conhecida Aonde você quer chegar Ensinam as gramáticas Que na língua culta O verbo chegar Rege a preposição a E cuidado Porque no Brasil No dia a dia Não se chega a Chega-se em No Brasil No dia a dia Todo mundo diz Eu cheguei em São Paulo Eu cheguei em Brasília Eu cheguei no cinema A gramática ensina Que quem chega Chega a A preposição Para movimento Para deslocamento É a Então eu chego Ao cinema Eu chego a São Paulo Chego a Brasília Aonde você quer chegar Sob a ótica da norma culta Então neste caso Existe a correção Agora cá entre nós E que ninguém nos ouça Eu desafio qualquer gramático A Na fala do dia a dia Na língua Da pauleira mesmo Falando no botequim Eu desafio Qualquer gramático A respeitar Essa história Do onde Do aonde Na fala Impossível Não dá Então não se deve condenar O pessoal da música Pela troca Do onde Por aonde Porque realmente não dá Existem outros interesses A frase musical O ritmo A melodia A poesia E por aí vai Agora no padrão formal No padrão formal Você vai escrever um texto Você vai se pronunciar publicamente Aí você deve respeitar a regra E qual é a regra? A regra é Aonde Só quando houver A preposição A Ideia de movimento Ir a algum lugar Dirigir-se a algum lugar Levar a algum lugar Chegar a algum lugar Nesses casos Cabe aonde Se não Se não houver ideia de deslocamento De movimento Nada de aonde E sim onde Em se tratando Do padrão formal da língua Do texto escrito É isso Língua portuguesa Nossa língua portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua portuguesa Nossa língua portuguesa Nossa língua Nossa língua portuguesa Língua portuguesa, nossa língua